Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje, hoje é domingo, né? E vou estar aqui preparando meu almoço de domingo e vou estar mostrando, né pessoal, pra vocês, né? Meu almoço de hoje, tá certo? Mas antes de começar, gente, aí eu vou mandar uns beijos, né? Eu vou mandar beijo pra Maria Elizabeth da Silva, lá de Recife. Um beijo pra Daniel Santos, beijo pra Rosânia Araguaiana, acho que Tocantins, acho que é assim, gente. Um beijo pra Vânia Pinheiro, beijo pra Melri Santos, beijo pra Angela Cruz, beijo pra Graça e Viana e um beijo pra Samara Cavalcante. Esse foi o meu beijo de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês com paz, saúde e muita felicidade. Gente, vai beijo e abraço, né? Pra todos vocês, meus inscritos, tá certo, pessoal? E quero pedir, gente, a vocês, né? Quando assistir meus vídeos, deixa o like, tá certo, pessoal? Você que tá se inscrevendo agora, ativa o sininho, né? Pra receber todas as notificações do meu vídeo. Quando chegam meus vídeos, aí vocês vêem logo, né Bruna? É! Quando chega a notificação, tá certo, pessoal? É, quero pedir a vocês também, gente, pra assistir meus anúncios dos meus vídeos, tá certo? Que me ajuda bastante, gente. Aí, pessoal, já fiz o fogo de lenha, já botei o feijão pra ir adiantando, né? Que eu fui pra feira, aí cheguei já um pouquinho tarde, aí já fui adiantando, fui fazendo fogo e excluí o feijão que tem no fogo. Aí agora eu vou começar a gravar pra vocês, né? O que vai ser meu almoço de hoje, vamos lá? O feijão aqui, ó, cozinhou, né? Tá cozinhadinho, aí agora eu vou temperar, ó. Eu gosto de olhar assim, gente, ó. Tá vendo? Tá cozinhadinho. Aí eu vou temperar aqui com coentro, tempero, botei um pouquinho de colorau pra dar uma cozinha no caldo. O alho eu já boto aqui junto pra cozinhar, né? Porque eu gosto de dar uma cozinhada bastante no alho, pra depois, quando ele cozinhar o alho, eu boto os outros temperos. Aí tem cebola, rocha, pimentão, pimentinha e pronto. E o coentro, né, eu vou descorrer o que eu já disse. Aí eu vou botar aqui, meu feijão tempera assim, gente. Ainda eu lavo vazia com caldo. Eu aproveito tudo, né, Bruna? É, é. Eita, meu Deus, pra não ficar os temperinhos, moleque. Né, não? Uhum. Aí sal, aqui, ó. Tá uma culezinha dessa e um pouquinho. Porque aqui, gente, eu botei um quilo de feijão, né? Hoje é domingo, aí eu já cozinho o feijão pra uns três, quatro dias, né? Porque, como bem cedinho eu me levanto, cedo pra fazer o comediado, já vai lá pro serviço. Aí tem que ter feijão cozinhado todo dia, pra amanhecer, né, bem cedo. Aí eu gosto de cozinhar logo de um quilo. Aí aqui, gente, tá o arroz, já tá frevendo, ó. Né? Aí eu vou pegar esse arroz, vou botar pra trás. Cadê meu paninho velho, Bruna? Uhum. Meu paninho velho, gente, eu vou pegar a panela preta. Uhum. Aí, vou botar pra trás, né? Eu gosto de tampar, que é pra frever mais ligeiro. E vou botar o feijão na frente. E agora nós vamos arrochar fogo, né, não, Bruna? É. Aí, gente, vai ficar aqui o arroz, o feijão. Aí também vou fazer um pouquinho de macarrão, né, que hoje é domingo. Nós merecemos comer macarrãozinho, né, Bruna? Eu não faço todo dia, não, gente. Macarrão eu gosto de fazer mais no domingo, né? E vou tá ajeitando a mistura. E vocês vão tá vindo aí passar parte do meu almoço, né, Bruna? É, sim. E a fumaça agora, gente, tá tapando. Vou dar uma bondada aqui. Pessoal, eu também vou fazer, né, essas folhas de couve. Vou cozinhar elas, ó. Já tirei ali na horta, já lavei. Aí vou cortar elas, bem cortadazinha. E vou cozinhar na água. Já tá ali a água na panela de pressão. Que eu vou cozinhar na pressão pra elas ficarem bem molinhas. Pra depois botar no caldo do feijão com os temperos, né? Que me deu uma camadinha feita, gente. A última vez que eu fiz, eu fiz até um vídeo. Já tá com uns dias, já. Aí hoje eu resolvi fazer que me deu a vontade de comer couve no caldo de feijão. Aí eu vou tá fazendo e mostrando pra vocês. Já tô cortando aqui, ó. Ó tudo que eu já cortei. A gente pega muita, gente. Quando a pessoa corta, aí dá um monte. Aí quando cozinha, murcha. Fica bem pouquinho, né? Aí eu vou fazer logo um monte assim. E todo jeito não vai dar tão pouquinho, não. Depois que botar no caldo do feijão aí, ela rende, né? Aí eu vou fazer desse tanto. O que ficar... Eu tava até dizendo, ah, Bruna, aqui não foi, Bruna. Foi. Eu disse eu ia fazer, Bruna, desse tanto. Porque eu já tô no sentido de sobrar pra eu comer o cuscuz de noite. Aí pronto. E não pode faltar o cuscuz mesmo de noite, hein, Bruna? É. O comer da gente aqui é cuscuz. Aí eu já deixo pra de noite pra eu comer. O cuscuz também. Ó, gente, eu vou cortar até o talo. Porque esse talo fica bem molinho. Aí dá pra pessoa comer, é gostoso. Eu acho que é onde tá toda a vitamina da... Da cor, vem aqui, ó. Esse talo. A panelada não vai, Bruna? Uhum. É, gente, eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Depois quando eu escorrer, eu vou mostrar pra vocês o tanto que vai ficar. Gente, murcha, né, mãe? Murcha, murcha. Cabeu pouquinho, né? Uhum. Ontem eu fiz um monte, não foi, Bruna? Foi. Aí dá uma panelada, quando eu escorri, eu disse, Nossa, Bruna, pra onde foi a cor? Sumiu. Uhum. Aí eu vou ficar aqui cortando. Né? Uhum. Depois nós mostramos mais, né, Bruna? É sim. Aí, pessoal, hoje vai ser assim aqui, ó. De sol, né? A resta já tá aqui, gente, ó. Já tá a sombra aqui. Começando a ficar a sombra, né? O oitão. Aí aqui tá assim hoje. Já lavei esses paninhos aqui, ó. Quero mais precisão. Ó, gente. Que dia lindo, né? Que tá hoje aqui. Dia muito bonito, gente, ó. Ah, nuvem, gente. Ali, ó. Tá bonita, não tá, pessoal? Ó, bonita, bonita mesmo, né? Ali. Ó, gente. Quero mostrar pra vocês hoje aqui o dia. Dia de domingo, né? O almoço tá ali ficando pronto. Né? Aqui, ó. Já é meu dia. Aqui. Azul veio, já peguei pra ter ali na sombra, debaixo daquela árvore ali, ó. Dei água e botei na sombra. Aqui tá assim hoje o céu. Azulzinho com essas nuvens branquinhas. Pronto, né? Aí hoje, dia de domingo, tá assim. Aqui no sítio, né? Lindo, lindo demais. Ó, pessoal. A galinha. Tirou três pintos só, gente, ó. Três pintinhos, gente. Agora é brabo. Não deixa eu chegar perto não dos pintos, ó. Já recorrendo. Botei um xerenzinho, elas comeram. Mas ela vai se embora, ó. Agora é braba. Aí, gente. Tá aqui. Minha mistura já tá pronta, né? Aqui minha mistura vai ser figo de galinha. Né? É fígado, né? É porque parece que a gente tá aqui pra diminuir a palavra pra ficar mais pequena. Aí nós chamamos figo, né, Bruno? É. Mas o certo, gente, é fígado. É errada, né? Aí eu chamo figo. Enrola a língua e não sai fígado, não. É muito bom figo com bataquinha. É, é muito gostoso, né, Bruno? Aí aqui, gente, já tá pronta a minha mistura. Aqui tá a folha de couve, né? Eu já cozinhei, já escorri. Aí me esqueci de mostrar pra vocês. Depois que eu escorri, eu temperei que eu potei pra cozinhar. Eu digo, eita, me esqueci. De mostrar pro pessoal, né, o tanto que deu. Mas deu um tanto de bom, gente. Mas também aqui não murcha mais nada depois que a gente tempera, né? Só murcha quando tá cozinhando na água. Aqui quando a gente tempera, fica o mesmo tanto. Aí de todo jeito vocês vão ver a quantidade que deu, né? Pronto. Aí o feijão já cozinhou, já cozinhei arroz, já cozinhei macarrão, né? Tá tudo ali, já. Já fiz salada de suco, não foi, Bruna? Foi. Eu mostrei pra vocês fazendo, porque já tinha mostrado muito vídeo aí eu fazendo suco, hein, Bruna? Aí não tinha como, assim, tinha pra que eu mostrar, não, fazendo suco, batendo no unificador. Né, Bruna? Pronto. Aí agora eu vou mostrar pra vocês meu almoço de hoje. Vamos lá, Bruna? Bora. Pronto, gente, tá aqui, voltando, não foi, Bruna? Foi. Com a nossa mesada aqui de comida boa, cheirosa. Tá um cheiro muito bom, tá? Tá. Aí, pessoal, aqui, ó, tá o nosso feijão, né? Que nem eu disse pra vocês que eu cozinho logo muito, porque eu esquento. Porque esquento não, frevo, né? Porque esquentar no prédio. Eu tenho que frever aí, né? Então, depois você deu frevo, né? Bota o coentuzinho e frevo, que é pra já Deus levar. Aí como amanhã ele já vai trabalhar, que é segunda, né? Aí eu já cozinhei hoje, ó, novinho, né? Já pra ele levar amanhã. Cozinhei arroz. Que desse arroz aqui é muito, nós não comes tudo, hein, Bruna? Aí eu cozinhei logo assim esse monte pra ficar, pra ele levar amanhã, né? Pro serviço. Aí a minha beceta tá tudo pronto, né? Aí eu só adianto mais algumas coisas. Aí aqui tá arroz soltinho, branquinho, ó. Bem soltinho mesmo. Aí o macarrãozinho, gente, tá aqui, né? Botei o tomatezinho pra fazer o molho. Fica muito gostoso. Ó. Aqui tá frio com batata, que vocês já viram, né? Aqui tá uma saladinha de tomate maduro e tomate verde. Ih, gente, isso aqui que eu disse a vocês, ó, gente. Que delícia, hein? Vocês comentam aí o que acharam da minha couve. Sim, gente, suco de goiaba, né, que eu fiz. Aí vocês, pessoal, aí, ó. Comentam o que acharam, ó, gente. Que beleza que ficou. Tá cheirando. Aí eu tô babando, Bruna, aqui, pro comer essa couve. Porque, gente, pense como eu gosto, gente, de couve. Gosto mesmo, viu? Gosto bastante. E essa aqui ficou na medida, não foi não, Bruna? Foi. Aí essa aqui, gente, meu almoço de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu tô mostrando aqui meu almoço de domingo, que hoje é domingo, né? Aí meu almoço de domingo aqui tá muito especial. Não tá não, Bruna? Aí, gente, quero agradecer mais uma vez a todos vocês, meus inscritos, que sempre tá aqui comigo, assistindo meus vídeos, comentando aqueles comentários maravilhosos que me deixam muito feliz, gente. Pessoal, eu amo ler os comentários de vocês, né? Quando eu posto um vídeo, eu já fico na expectativa de estar esperando os comentários de vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês, gente, né? E um ótimo domingo pra todos vocês, tá certo, pessoal? Tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, assim, o Jesus Cristo nos permitir. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.